E aí, bicho! Beleza, gente? E galera, eu consegui fazer um registro lindo de diversos vagalumes no pasto. Já vou colocar aqui pra vocês esse registro nesse vídeo. Mas antes eu gostaria de falar sobre esse evento, sobre esse fenômeno incrível que é a bioluminescência. Essas luzinhas que os vagalumes emitem. Lembrando que esses animais também podem ser chamados em determinadas regiões do país de pirilão, tá? Gente, esse fenômeno é muito complexo e se dá devido à presença de órgãos florescentes no abdômen desses animais, que inclusive são formados por células chamadas de fotócitos. Nada mais é, gente, que uma reação química quando a enzima luciferase catalisa a oxidação da luciferina que é transformada, então, em oxiluciferina e ao perder energia, ao liberar energia, ela vai emitir a luz, tá? Que pode ser esverdeada ou amarelada. Normalmente, a esverdeada é amarelada. Lembrando que algumas espécies até podem emitir uma luz de outra coloração, como, por exemplo, vermelha. Mas, na grande maioria, no geral, quando esses animais começam a emitir a luz vermelha, significa que estão morrendo ou que está acontecendo alguma coisa diferente no ambiente. Por isso, eles são considerados bioindicadores, tá? E o que é que diferente poderia estar acontecendo nesse ambiente? Por exemplo, altas temperaturas, pH ácido, metais pesados. E lembrando que esses animais também sofrem muito com o uso de adefensivos agrícolas no pasto. Por exemplo, vocês estão vendo eles aí no pasto, né? Graças a Deus, esse pasto é um pasto saudável ao ponto de ter vagalumes. Mas muitos pastos não têm porque tem toxina, porque tem veneno, tá? E outra coisa, gente, esses animais fazem a bioluminescência basicamente para acasalarem, para atrair parceiros. Até porque ser um animal pequenininho no meio de uma imensidão, que é o planeta, é muito difícil encontrar um parceiro, né, gente? Então eles têm que sinalizar de alguma forma. Por isso que eles fazem a bioluminescência, ficam pistando por aí. Só que, nas grandes cidades, tem muita iluminação. E isso aí vão fazer com que eles não se encontrem, não se encontrem, não acasalem, e aí não se reproduzem, entendeu? Basicamente isso. Eles sofrem muito também com a luminosidade das cidades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.